A Stock Series está de volta para a temporada 2024, minha gente! Nós temos rostos novos, temos pilotos voltando depois de muito tempo para o grid, temos também uma Super Race, ou seja, muitas novidades, mas uma coisa não muda não, viu? O campeonato ainda vale vaga no grid, da maior categoria do automobilismo brasileiro. Não corri com todo mundo ainda, mas a maioria já veio do ano passado, mas com certeza esse grid, além de ter pilotos novos, tem pilotos muito experientes, como o Frigoto, o Pip que disputou comigo também ano passado o título da Hulk, o Matias também veio muito forte, mas com certeza vou passar todas as minhas fichas em mim e vamos para cima deles. Estou feliz, estou feliz porque estou fazendo o que eu gosto, estou fazendo algo que eu sempre acreditei em mim mesmo, que tenho talento para fazer, além do mais, quando você está tranquilo, você já está com uma temporada aí para fazer, sem se preocupar com aquela correria de arranjar patrocínio, para saber se você vai conseguir correr a próxima etapa, isso ajuda bastante, então você consegue mentalizar aquilo que você quer na temporada. O passado foi meu primeiro ano em carros de turismo, o primeiro ano na categoria, eu que vim do Fórmula, então eu acho que já estou bem mais adaptado esse ano, vamos vir aí com garra de brigar pelo título. Tem algumas caras que eu reconheço, a equipe quase ficou igual, temos dois novatos com a gente esse ano, mas todo mundo é muito forte, vai ser um ano bem competitivo e eu estou muito feliz de estar disputando com eles. Eu sei que eu sou o piloto mais jovem do grid, eu só tenho 15 anos, mas de qualquer jeito eu vou tentar recuperar essa bagagem que eu tenho, a menos que o pessoal que já é mais velho, já tem bastante experiência com essa categoria, e eu vou tentar ainda assim disputar. Bom, a categoria ajuda o piloto em diversas formas, como o estilo de prova parecido já com a Stock Pro, o desenvolvimento do carro com a equipe, isso eu acho que é o principal, quando o piloto começa a desenvolver o carro, aprender mais da mecânica do carro, e não só na pilotagem dentro da pista, então isso cada vez mais se assemelha mais a Stock Pro Series, para quando o piloto estiver pronto, ser campeão, chegar lá já preparado. E ainda mais com o prêmio que eles dão para ajudar você a subir de categoria da Stock Series para a Stock Pro. É um incentivo para o patrocinador também, né, porque ele vê ali o prêmio que ele pode estar disputando, então é muito legal, o automobilismo precisa disso, então é bom estar de volta no ano que você tem essa iniciativa aí, para você correr atrás do objetivo maior, né. Ah, eu espero estar muito competitivo, nosso segundo ano na categoria, viemos com experiência, estamos disputando por vitória no passado, e a gente espera nada mais estar disputando pelo título esse ano. No ano passado foi uma surpresa para mim, não achei que eu ia ir tão bem, e chegar na última etapa já disputando, então esse ano com certeza é buscar esse título, esse prêmio, que para mim é um sonho chegar na Pro Series. Já não sou mais rookie na categoria, então vamos brigar pelo título da categoria, e tentar pensando subir na pressa de sua carta principal ano que vem. E a cereja do bolo do campeonato vai ser a Super Race, uma corrida que, apesar de não valer ponto, vai ser um show, a primeira prova de endurance da categoria.